Eu vou dizer de direito rapaz. Aqui ninguém é menino não. Aqui eu estou pedindo que a gente... Não pode aparecer. Você quer fazer palhaça. Eu respeito muito você. Eu respeito você. Eu respeito você. Eu respeito você. Eu respeito com mim nessa casa. E eu não quero tirar direito de mim. Eu não quero tirar direito de mim. Você está sem palhaça. Eu sou não, eu pido em palhaça. Eu não sou não. Eu sou da verdade. Estou falando aqui. Se o senhor achar bom, se o senhor achar ruim. Você vive e quer vir sinal, bateu pra fora. Você tem que estar sujeito ao regimento. Você tem que estar sujeito ao regimento. Você tem que estar bateu pra fora, você vê pra quem vai fazer? Reparei, respeite ao regimento. Você é um palhaço, tá pra fora, palhaço. Você não bateu pra fora. Você é um palhaço. Você é um palhaço e não respeita número de jovens fogos. E você é desfatoria que não respeita o governo. Viu por aí. Você é que é palhaço. Agora você tá atingindo a respeitar. Você vai obrigado a respeitar o regime dessa casa aqui. Você vai passar para fora senão eu vou estar sem para fora. Vem cá, a casa é de banho, a casa é de banho. Eu não vou botar, eu não vou mencionar para você, não. Eu não vou me ir embora. Eu vou mencionar para você, não vou responder você, não. Tá certo? Ele não sei! É. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Esse regime mesmo foi entregue aqui, ali é uma palhaçada. O que é o regime, você não pode ser que saiba? Eu vou lhe ver. O regime, o senhor, 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 o senhor. Você tem que cumprir o regime. 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 O regime da coisa, o senhor, 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 o senhor. Obrigado.